Por favor, e cheguei! Eu vou desistir um pouco para poder tirar essas fotografias. Cuidado não, mas eu não fiz na cadeira! Grande aponga, Maui! Sim, senhora! Depois tu estiveste aqui com um trabalho. É verdade. Há quanto tempo isso foi? Lembro-me que foi na primeira edição de Hora Quente a passar em direto. Porque quero que fizeram umas semanas, uns dois dias, gravado e depois já em direto. Já foi há muito tempo. Fala-me um bocadinho deste Vumbi. É verdade. Trabalho este, gravaste onde? Com quem gravaste? Pois, Vumbi é um disco com 13 faixas musicais. Já agora o que quer dizer Vumbi? Vumbi, espíritos, espíritos que regressam. Pois, eu colhi de uma... Eu acho que os meninos, os amigos aqui que também são estudantes sabem da história. Portanto, é Vumbi na tradução oral dos Bapende. Na tradução oral... Pois, não quero assustar também, não é? Não, mas... Tens que ouvir. Tens que ouvir. Tá aqui também de Vumbi. Tens que ouvir. Tens que ouvir. Pois, na tradução oral dos Bapende, portanto... Os Bapende que foram povos que, portanto, no século XVII, provavelmente dividiram-se e deu, portanto, deu origem aos Zairens e aos Angolanos, que antigamente eram então só um, e deu uma... Portanto, é que foi a minha inspiração para poder fazer este Vumbi. Ou seja, este, o teu disco, não é somente música, é também história. Tu fazes muito, pesquisas muito antes de fazer as tuas composições. Sim, tento ler muito a história e, portanto, também interesso muito sobre a antropologia e tudo mais, para poder realmente cantar, portanto, a nossa cultura, a nossa gente. E saber o que estás a cantar. É verdade. Em termos técnicos, como é que esse disco foi gravado aonde? Com quem gravaste? Gravei, portanto, gravei outra vez em Espanha, não é? Trabalhei com, portanto, Kiki Gamero, que foi o produtor da obra, não é? E tenho a colaboração de alguns músicos também, como Mano Contreras no saxofone, e Paul Butan na guitarra, e Angela Moreno na trompeta, e Cláudia Gonçalves, que é a única angolana, uma angolana que participou também neste... Exatamente, então foi com eles que eu trabalhei, não é? Desta vez que fiz em Sevilha, no sul da Espanha. Aceste-se esse disco em Sevilha? Lecho em Sevilha. Vamos, muito, muito bem, porque, por suposto, diga-me, háble-me um pouco mais deste trabalho. Exatamente, então, é um disco, portanto, ainda dentro da old music, mas propriamente no afropop, direcionado para o afropop, também temos alguns sons como afrobeat, e quero dizer também... Acima de tudo afro. Exatamente, e é um aspecto, algo muito importante que... Eu tentei cantar, portanto, este trabalho em línguas nacionais, Pedro, porque... Em línguas nacionais, portanto, faltou-me em Ganguela e a Necaúmba, porque não encontrei, então, pessoas que pudessem traduzir. Mas, portanto... Mas o que é que, em termos de línguas nacionais, o que é que temos aqui? Quimbundo? Quimbundo, Fiote, Umbundo... Quicongo, Coanhama... Ah, falando em Coanhama, eu encontrei um africano branco, da Namíbia, lá em Sevilha, e que fala Coanhama. Que fala Coanhama. Exatamente. Deu-me muita inveja, porque... Porque... Ah, porque tu só cantas, só cantas. O Coanhama, ele fala... Exatamente. O Coanhama ainda te deu, assim, umas dicas... É pá, como é? Aqui não é bem assim... Claro, claro. Este disco vem incentivar um pouco isto também, não é? Que temos que realmente falar as nossas línguas nacionais, porque realmente, Pedro, é o que nos identifica. E lá mesmo as pessoas interessavam-se muito, portanto, eu vou falar... Os mundeles, os brancos, não é? Gostam mesmo de ouvir o nosso som... Gostam de saber mais sobre a cultura africana, e a gente pôde... Uma das formas da gente fazer viajar a cultura africana é através da música. É verdade. E a música, ela com sentido ainda melhor. Eu lembro-me que tu, da primeira vez que tu estiveste aqui no programa... Sim. Falámos do teu trabalho e disseste que ele tinha uma situação muito forte, por exemplo, em Espanha, principalmente em Espanha, fora daqui, mas... E depois eu perguntei, mas tu estás a trabalhar para o mercado lá para fora ou para o mercado interno também? Como é que estão as coisas agora? É verdade, Pedro. Isto é uma aventura tão grande que eu agora estou numa dança que eu já nem entendo qual música, não é? Pois, eu, portanto, aquele trabalho eu havia feito, eu tinha feito, não é? Com, portanto, através de uns amigos que na altura ajudaram, não é? E este também, mas depois daquele trabalho é que deu então a origem deste trabalho. Ao Vumbi. Sim, ao Vumbi. E eu decidi outra vez voltar lá para poder fazer aquele estilo, porque realmente aqui, foi aqui onde eu apresentei o trabalho e houve uma aceitação muito realmente... Achas que tem mais aceitação aqui no próprio, na origem ou fora do... Lá porque também não divulguei muito para falar a verdade, Pedro, porque lá, mesmo o Áfrico Coaba, não é? Eu fui aqui onde eu apresentei, então... Sim, lá eu tenho apenas a, portanto, como dizer... São as pessoas que estão à volta, os meus amigos, as pessoas mais próximas, que realmente eu vi que eles gostavam bastante, não é? Mas foi aqui onde as pessoas pela rua... Começaram a identificar o nosso Helder Mendes. Eu vou te chatear agora muito assim tanto, já vou te chatear mais daqui a bocadinho. Quem que vai te acompanhar aqui? Pois, estou com o Celso Brunhoso, que é um dos guitarristas do... Celso? Sim, enfim. Celso? Celso Brunhoso. Brunhoso. Me gusta este nome, é só Celso Brunhoso. Então vamos ouvir aqui o Helder Mendes, acompanhado por Celso Brunhoso, no Hora Quente. Muito bom. Toma o micro. É o vermelho? O vermelho está onde? Não está por aqui. Toma este. Pronto. Obrigado. Está aqui, está aqui, está aqui. Toma lá. Este é o melhor. Pronto, sim, é próprio dos programas. Sabes como é que é, né? Aquela base e tal, nós só somos assim. Pronto. Se titula Dicumbe. Se titula? Dicumbe. Dicumbe. Música Mô, 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 Mô. Mô, Mô, Mô. Mô, 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 Mô. Mô, 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 Mô. Mô, 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 Mô. Mô, 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 Mô. Mô, 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 Mô. aqui especular. Deixa lá ver, Eliezer. Não, não, por acaso não. Falei com um pessoal também que eu acho que eu acho que estejam a ver e estou um bocadinho triste com eles porque sinto que estão a fazer-me um pouco, estão a fazer-me um pouco, não vou aqui dizer qual é. Quem? Não, nós gostaríamos de saber. Aqui é um bocadinho. Não, não, é fofoca aqui então não. Não, aqui mesmo é hora quente, meu irmão. É menguami maca. Não, então aqui também nós não queremos coar com maca, nós só queremos mesmo assunto. Assunto com presunto. Pronto, eles assim devem estar a saber, a caracolsa deve estar lhe seguindo. Estão a fazer-me um pouco, eu senti isto, não sei, porque já chamei desde Espanha, eu chamei, falei, enviei e-mails. Estão a fazer assim? Mas pronto, eu não queria fazer por conta própria também, mas... Não, mas de certeza absoluta, aí grandes editores, tem uma das maiores editoras angolanas, é a LS, que abraça todos os projetos de qualidade e esse é um projeto de muitíssima qualidade, de certeza absoluta que a LS vai abraçar, porque o doutor Eugênio, o doutor Eugênio está a ver neste exato momento. Não é, doutor Eugênio, não é? Aquela coisa... Como é? Vombi. Esquema. Olha, a música africana, tu tens tido contato com a música feita aqui em Angola, não vou dizer a música africana, a música angolana. Sim, tenho algum contato com a música, sobretudo costumo escutar as músicas antigas de Angola, também escuto o Valdemar Basto, ah, e também tenho um amigo meu que eu queria agora aproveitar e mandar, o Filipe Muquenga também. Estás a falar de grandes, grandes monstros da música angolana. Um adeus para ele também. E sim, então escuto estes músicos e também escuto Kuduro. Já ouvi Kuduro, se não ouvi Kuduro não estava em nada, meu irmão. Olha, podes cantar mais uma musiquinha antes da gente de bazar? Está bem, está bem. Então vamos ouvir novamente Aldo Mendes, faz favor. Vamos ouvir mais, meu caríssimo. Como que tu quiseres. Como que tu quiseres. Maligi, ei, akuneha miyazu. Uh, ui, kuewa, kwalu muka, maligi. Maligi, ei, ah, hankikile, akakai. Ah, 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 ah. De mirenali, aku hankikata tanimama. Um, 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 um Música 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 Obrigado Helder Mendes Eu quero ouvir mais aplausos para Helder Mendes esta semana Yeah Voltamos a seguir a um curtíssimo intervalo Beijos, fogos e amazes Até já Aplausos 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 Obrigado.